Vou fazer um vídeo aqui sobre o cabo auxiliar do RD4, RD45, no 307, no 308, no C4. Então aqui a forma que eu utilizo, eu compro um cabo auxiliar, tenho aqui aquele espaguete termo retrátil, tenho alguns conectores que eu uso o próprio para auxiliar, que se encaixou perfeitamente. O que eu vou fazer? A primeira coisa é cortar o cabo. Aí vamos pelar os fios. Prefiro o cabo industrializado, já teve vezes de eu pegar na eletrônica, plugue, cabo avulso, fica muito ruim, porque esses plugs baratos não prestam. Então prefiro usar um cabo auxiliar que é blindado ali, industrializado. Ficou bem mais seguro, não arrebenta. Então pelo os fios, passo uma pasta térmica para facilitar a soldagem. Uma pasta térmica, não, desculpa, pasta para solda. Aqui para quem tem habilidade com isso aí, não precisa ver essa parte do vídeo. Então aqui eu tenho alguns conectores que eu uso. O auxiliar ele é estéreo, ele tem um TR e tem um L e o R. Eu faço cabo artesanal em casa, porque o pessoal precisa para habilitar o auxiliar e não acha para vender, ou acaba sendo caro demais. Então eu já faço ele em casa, cobro mais ou menos o custo do material. Para já dar o serviço completo, que é a habilitação e já a instalação ali. Mas eu tinha também o cabo importadinho, semelhante ao original, que esse sim, é só plugar no chicote ali, facilita bastante o trabalho. Esse aqui eu encaixo atrás do rádio e dou uma reforçada no chicote ali, travo ele com fita isolante. Então aqui não tem mistério. Esse cabo auxiliar são três vias, um L, um R e um terra. Terra obviamente é o preto, então vamos soldar aqui. Eu já deixo separado o terra, para ligar no chicote do RD-4. Vou soldar de novo que não ficou legal. Minha função não é essa aqui, meu negócio não é eletrônica. Eu faço mais é para, porque realmente o pessoal não, ou não quer fazer em casa, ou não acha para vender, ou manda alguém fazer, acaba ficando caro, então prefiro fazer e já embutiu o valor ali. Então, espaguete termo retrato para dar um acabamento melhor, aquece ele aqui, fica bem melhor que fita isolante, né? Funciona também com fita isolante, mas, espaguete termo retrato dá um acabamento bem melhor. Não sei se está dando para ver. E é isso aí. Cachorral está maluco. Soldo o L e o R depois, não tem ordem, a ordem que tem é na pinagem do RD-4 lá. Já deu para ver que eu não tenho habilidade com esse tipo de coisa, né? Mas é fácil de fazer. Espaguete termo retrátil, mais uma vez, só aquecer ele, que ele gruda ali, encolhe, né? Dá um acabamento bem bacana, então tá aí, cabo caseiro auxiliar do RD4, só plugar atrás no caso do rádio, habilitar com jug box, bem fácil. Tchau. Tchau.